Olá, hoje é dia 11 de novembro de 2021, é 7h30 da noite e estamos aqui no hangar 43 da cidade de Londrina, onde a empresa está comemorando aí 70 anos de existência e está promovendo um show com o Ronei, Markzack e Gonçalo Rebelato, que recentemente lançaram um disco com o nome de Sinestesia e hoje eles vão apresentar aqui pra gente e vai ter também a participação do Carlos Cubo, que andou pintando os quadros de acordo com a música, o sentimento da música, ele pintou os quadros, então deve ser um show bastante bacana, ok? Vamos lá então! Inscreva-se no canal! Se inscreva-se no canal! Se inscreva-se no canal! Se inscreva-se no canal! Se inscreva-se no canal! E aí E aí E aí Se inscreva-se no canal! E aí 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 Amém. 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 E aí eu comecei a trabalhar em cima disso, na verdade hoje eu conheço o Rony muito melhor do que eu conhecia antes desse projeto, que eu conhecia isso aqui ó, a alma e o coração dele, então foi só por isso que deu pra fazer esse trabalho, foi um mergulho, hoje eu sou bem conhecedor do seu interior. E só agradecer a vocês, de uma forma geral foi um mergulho independente de qual música seja, mas foi um prazer imenso, como eu disse pro Rony nesse processo eu sorri, eu chorei muito, e foi um mergulho mesmo na alma desse grande artista, grande compositor, os dois compositores que eu tenho a honra dizer que são meus amigos também, obrigado. Aplausos 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 Aplausos